Na Lavoro, sustentabilidade está em nosso propósito. Assumimos o compromisso de ter uma proposta de valor única. Isso inclui deixar um mundo melhor para as próximas gerações. A Lavoro é parte da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas, e trabalha com uma agenda pautada em princípios universais, nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Estamos implementando ações que engajam todo o nosso time para um desenvolvimento mais sustentável. Temos conduzido nossos negócios e atividades com responsabilidade ambiental e social. Oferecemos ao produtor rural um portfólio com soluções com melhor impacto para pessoas, meio ambiente e para as áreas de cultivo. Temos feito nossa parte na gestão de resíduos, de recursos hídricos e na emissão de gases do efeito estufa. Somos mais de 2 mil funcionários. Nos empenhamos em ser um lugar cada vez melhor para se trabalhar. Todos os anos, direcionamos recursos para projetos sociais, culturais e esportivos, atendendo crianças, jovens, mulheres e idosos. Patrocinamos projetos com recursos próprios e de renúncia fiscal para beneficiar milhares de pessoas em mais de 30 municípios. Não podemos mudar o mundo inteiro, mas queremos melhorar o mundo ao nosso redor. Lavoro. Juntos pela responsabilidade socioambiental. E aí E aí E aí E aí